Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sempre quis muito me desenvolver. Eu já tinha muita vontade de embarcar, mas eu não tinha noção que isso ia ser a minha vida, né? Eu acabei aplicando pro estágio da Prio lá em 2018. A Andréia, estagiária, ela era a abraçadora do mundo, assim. Ela queria fazer tudo e eu fui entendendo que não é assim que funciona, né? Quem tenta fazer tudo acaba não conseguindo fazer nada com qualidade, né? Me ofereceram três opções, né? Dentro da engenharia de petróleo. Me ofereceram reservatórios, postos e operações. Por instinto, e depois eu entendi o que eu tava fazendo, eu escolhi a área de operações. Porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou uma pessoa que não fica bem se eu fico parada no mesmo lugar. Quando acabou o programa de estágio, que a gente começou a embarcar, foi uma transição bem desafiadora, eu diria. Por conta de ser uma responsabilidade muito grande, você sente uma pressão pra entregar, né? Tinha um pouco de insegurança em relação ao meu próprio trabalho no começo. Eu tive bastante feedback com a minha equipe de terra e teve uma engenheira de terra na época que chegou pra mim e falou que André, você precisa confiar no seu trabalho, você faz um trabalho incrível. Então, não peça feedback, só coloca pra frente e vai. Virei essa chavinha, né? E passei a ter mais confiança, mais liberdade, mais tranquilidade nas coisas que eu faço. E a gente nunca vai achar que tá 100% bom, né? Então a gente vai tá lá lutando, buscando pra que fique melhor. Isso traz muita, assim, realização. Você conseguir resolver um problema que você olha no começo, você bate o olho e fica, meu Deus, o que que é isso? O que que eu vou fazer? E no fim das contas você consegue fazer funcionar. A Andréia, lá do estágio, ela com certeza não teria noção que a Andréia de hoje tá assim, cascudinha. Mas é uma outra postura, né? É uma postura evoluída, é uma postura mais profissional, assim, eu diria. A Andréia, lá do estágio, ela com certeza não teria noção que a Andréia de hoje tá assim, cascudinha, 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 cascudinha.